A sombra de um amor que já brindou Você foi a coisa mais bonita que lhe aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou com adeus Sem dúvida e sem maldade, fiz o mesmo papel Não quis obedecer o que me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fiel Mas hoje pra chover foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua Fiel Fiel Fiel